Agora uma notícia lamentável para a população. Um incêndio atingiu na madrugada de ontem o centro de esportes unificado no bairro Mãe Preta. A polícia vai investigar as causas. As imagens foram feitas por um morador e mostram o tamanho das chamas na hora do incidente. O corpo de bombeiros foi acionado. O incêndio começou por volta das 3 da manhã e destruiu tudo que ficava neste depósito. O cheiro da fumaça ainda é intenso. Até o momento, a suspeita é de que tenha sido um curto-circuito. Eu falo com os lindos aqui da praça para conseguir ter o objetivo de um ano de não ter aqui mais nenhum roubo. E de um momento para o outro a gente vê isto aqui, sim. Por isso é que eu espero. Espero grandemente que tenha sido um curto-circuito. O almoxarifado era utilizado para guardar equipamentos esportivos. As tabelas utilizadas para os jogos de basquete ficaram assim. Da rede de vôlei, sobrou os mastros, que agora não servem para nada. As bolas e outros materiais derreteram. É pena porque não temos aqui guarda nenhuma, nem guarda patrimonial, nem da polícia civil, para fazer aqui assim, pelo menos, a segurança deste espaço. A dona Francisca participa de um grupo da melhor idade no local. Apesar do fogo ter ficado concentrado em uma sala, a destruição foi além. Parte do teto caiu. A fiação ficou totalmente derretida. Rachaduras apareceram nas paredes. Fora, dois bebedouros e um suporte para som e computador. Tudo consumido pelas chamas. Agora só resta esperar a conclusão da perícia e tentar voltar à rotina.